RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Nesta aula, vamos resolver um problema sobre como usar o valor p para determinar conclusões em um teste sobre inclinação da linha de regressão. Este exercício diz o seguinte, Ana pegou uma amostra aleatória de telefones celulares e encontrou uma relação linear positiva entre as velocidades do processador e os seus preços. Aqui está a saída do computador de análise de regressão de mínimos quadrados de sua amostra. Então, só para deixar claro o que está acontecendo, ela pegou uma amostra de telefones. A questão não está dizendo exatamente quantos, mas ela pegou vários telefones. E aí ela encontrou uma relação linear entre a velocidade do processador e o preço do telefone. Então, esse é o preço e essa é a velocidade do processador. Aí ela traçou aqui sua amostra. Para cada telefone, nós teríamos um ponto de dado. E então você vê isso aqui. Ela colocou todos esses pontos de dados em seu computador e foi capaz de fazer uma linha de regressão como essa aqui para a amostra dela. Para essa linha de regressão da amostra, podemos descrevê-la da seguinte forma. y chapéu é igual a a mais b vezes x. Para a amostra, a será 127,092. Então, é isso aqui. Já a inclinação da linha de regressão vai ser o coeficiente de velocidade. Outra maneira de pensar sobre isso é que essa variável x bem aqui é a velocidade. Então, o coeficiente é a inclinação. Mas temos que nos lembrar que essas são estimativas de talvez alguma verdade verdadeira no universo. Se ela pudesse experimentar todos os telefones do mercado, ela, então, obteria os verdadeiros parâmetros populacionais. Só que isso é uma amostra, é apenas uma estimativa. E só porque ela vê essa relação linear positiva em sua amostra, não significa necessariamente que isso é o caso para toda a população. Então, ela precisa provar que, de fato, existe uma relação linear positiva. E é por isso que ela está fazendo um teste de hipóteses. Em um teste de hipóteses, você assume que não há um relacionamento entre a velocidade do processador e o preço. beta, bem aqui, é o verdadeiro parâmetro de população para regressão na população. Então, se essa é a população bem aqui, e se, de alguma forma, onde o preço está aqui no eixo vertical e a velocidade do processador está aqui no eixo horizontal, e se você pudesse olhar em toda a população... Bem, eu não sei quantos telefones existem, mas pode ser bilhões de telefones. E aí, a gente colocaria tudo isso aqui. Depois, a gente pode fazer uma linha de regressão. Então, em nossa hipótese nula, teremos que a inclinação da linha de regressão será zero. Portanto, a linha de regressão pode se parecer com algo assim, onde a equação da linha de regressão para a população é essa aqui. y chapéu é igual a alfa mais beta vezes x. Em nossa hipótese nula, o beta é igual a zero. E a hipótese alternativa, que é suspeita dela, é onde temos a verdadeira inclinação da linha de regressão sendo realmente maior que zero. Continuando aqui, suponha que todas as condições para inferência foram atendidas. Em um nível de significância alfa igual a 0,01, há evidências suficientes para concluir uma relação linear positiva entre essas variáveis para todos os telefones celulares. Por quê? Então, pause este vídeo e veja se você consegue responder isso. Bem, para fazer essa tarefa de hipótese, temos que pensar o seguinte. Assumindo a hipótese nula como verdadeira, ou seja, supondo que a inclinação real da linha de regressão populacional é igual a zero, qual é a probabilidade de obtermos esse resultado bem aqui? O que podemos fazer é usar essas informações e nossa estimativa da distribuição de amostra da inclinação da linha de regressão da amostra para chegar a uma estatística t. E para essa outra situação, onde nossa hipótese alternativa diz que a nossa verdadeira inclinação da linha de regressão populacional é maior do que zero, nosso valor p pode ser visto como uma probabilidade de encontrar uma estatística t maior ou igual a isso. Portanto, obter uma estatística t maior ou igual a 2,999. Agora, você pode estar tentando dizer olha, existe essa coluna que nos dá um valor p. Talvez já foi descoberto que essa probabilidade é 0,004. Bem, temos que tomar muito, muito cuidado aqui, porque o que está sendo dado aqui é um valor p bilateral. Ou seja, se você pensar em uma distribuição t para certos graus de liberdade, poderíamos fazer a seguinte pergunta. Qual é a probabilidade de obter um resultado onde o valor absoluto é 2,999 ou maior? Bem, se t é igual a zero bem aqui no meio, e isso é 2,999, nós vamos nos preocupar com essa região. Nos preocupamos aqui com essa cauda direita. e esse valor p que está aqui não está apenas nos dando a cauda direita, mas também está dizendo, bem, que tal conseguir algo menor ou igual a menos 2,999? Então, isso aqui está nos dando essas duas áreas. Sendo assim, se você quer o valor p para esse cenário, nós apenas olhamos para isso. E como você pode ver, porque essa distribuição é simétrica, a distribuição t vai ser simétrica. E aí você pega a metade disso, então isso vai ser igual a 0,002. E aí o que você faria em qualquer teste de significância é comparar seu valor p ao nível de significância. Olhando aqui para esse 0,002 e comparando com esse 0,01, qual destes é maior? Bem, inicialmente os seus olhos podem dizer, opa, o 2 aqui é maior do que 1, mas isso é 2 milésimos, isso aqui é 1 centésimo. Aqui nós temos 10 milésimos. Portanto, nessa situação, o nosso valor p é menor que o nosso nível de significância. E aí podemos dizer o seguinte, a probabilidade de obter um resultado nesse extremo ou mais extremo é tão baixa se assumirmos a nossa hipótese nula que nessa situação nós iremos rejeitá-la. Vamos decidir rejeitar a nossa hipótese nula. E isso sugeriria a alternativa. Sendo assim, existem evidências suficientes para concluir uma relação linear positiva entre essas variáveis para todos os telefones celulares? Sim! Por quê? Porque o valor p é menor do que o nosso nível de significância. E aí rejeitamos a nossa hipótese nula, o que sugere a nossa hipótese alternativa. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho com o que conversamos até aqui. E mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!